E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E bom, hoje eu vou trazer pra vocês um update do Warface No caso do servidor brasileiro do Warface, publicado pelo Level Up Que é toda a mudança do visual do jogo E também o jogo possui um novo mapa Que é o Sub Zero, que é esse mapa que eu achei bem legal Eu joguei nele um pouquinho antes de eu começar a gravar o vídeo E bom, logo de cara vocês podem ver que já mudou bastante coisa Logo na entrada do jogo Porque antes, pra quem jogava Warface já há um certo tempo atrás Não tinha essa tela mostrando as atualizações, as coisas novas Enfim, né? Que chegou no jogo e tudo mais E vocês podem ver que aqui já tem tipo um... meio que um atalho Pra você, caso você quer jogar co-op, você só clica aqui PVP aqui e sobrevivência aqui, né? E uma coisa interessante, que assim, o Warface é um jogo assim... Atualmente eu não estou jogando mais ele, tá? Não estou jogando mais ele direto, tá? Já parei de jogar ele já faz um bom tempo já, o Warface É... mas assim... É... uma coisa que eu vi que tem de novo no Warface, né? Que eu não sabia, porque como eu falei Eu parei de jogar o Warface já tem um certo tempo Quando eu parei de jogar o Warface, nem tinha esse modo aqui Sobrevivência, né? Que creio eu, deve ser... Jogar... mas deve ser mais ou menos o estilo do co-op, né? Só que porém você tem que mais se virar pra ficar vivo até o final do negócio e tudo mais, né? Ao contrário do co-op, né? Que você tem que passar a fase, né? Ou seja, o co-op tem o início e o fim E a sobrevivência, basicamente, você sobreviver lá durante o tempo, enfim Eu não sei como é que é muito bem Eu estou falando... só estou presumindo mais ou menos o que deve ser aqui, tá? Porque eu nunca joguei esse modo aqui sobrevivência Nem tem como jogar esse modo sobrevivência Porque meu level é baixo, tá? Pra você poder jogar esse modo aqui Você precisa estar... se ninguém acha que é level 20 Não sei, tá? Mas enfim Bom, vamos clicar aqui no PVP Outra coisa legal também desse novo visual do Warface Como vocês podem ver Que agora tem dois metros de você procurar a sala pra você jogar, né? Você pode ver que o menu mudou pro completo, né? Mudou tudo A interface de menu do jogo mudou, sim, muito, cara Muito Aí aqui tem, né? Seleção de qual modo Co-op PVP e sobrevivência, né? Aqui PVP e aqui sobrevivência Aí, né? Vocês podem ver, ó Que se não me engano aqui fala Atinge a patente 20 para desbloquear Ou seja, eu tenho que estar no nível 20 para poder desbloquear o modo de sobrevivência, né? Aí vocês podem ver, né? Que aqui no PVP agora Tem dois modos de você procurar a sala, né? É... Que é você já clicando aqui Já escolhendo o mapa, né? Que nem tá rolando aqui Sub-0 D17 Enfim E obviamente falando qual modo de cada mapa que tá rolando, né? Que nem o Armageddon O Luminations É... O Black Gold Storm, enfim E... Ou seja, você pode procurar a sala nesse jogo rápido aqui Só clicando aqui e já procura uma sala para você Ou no modo clássico e normal do jogo Que é o lobby, né? Você clica aqui e aparece toda a lista de lobby Daí você pode escolher, enfim, o lobby que você quiser Ou você pode marcar com o pessoal para poder jogar Enfim essas coisas, né? Então assim, querendo ou não Esse novo menuzinho que eles fizeram para o jogo aqui, né? Realmente ficou muito bom, né? Ficou algo bem mais fácil, assim E bem mais simples e tipo... É... Fácil de você visualizar também, né? Porque... A interface antiga... Eu pelo menos não gostava muito não Era... Era muito esquisito, assim O menu da interface antiga Já esse aqui não As letras já estão tipo... Um pouco maior já A interface está algo mais assim... Um pouco mais escura, enfim Dá para você enxergar melhor Todo o menu do jogo, né? Então assim, querendo ou não Essa interface aqui Deu uma cara nova... Legal para o jogo, né? Para o Warface, né? Só que tem um detalhe Vocês podem ver Que aqui tem... Co-up, PVP, sobrevivência, jogo rápido, inventário, status, loja, não sei o que... Clãs e tal Só que aqui do lado está aqui Todos... Free For All, Dominate, Team Deathmatch, Capture, Storm e Plant The Bomb Ou seja... Os nomes aqui... Está em inglês... Eu não sei se... É... É... Se vai ficar por isso mesmo, tá ligado? Ou se de repente vai ter uma... Sei lá... Uma próxima... Manutenção, atualização, enfim... Que eles vão deixar esse aqui em português Porque, obviamente... Para quem jogava Warface antigo... Se eu não me engano... Eu não... Eu não lembro, na verdade... Se esse aqui era tudo português... Free For All... Essas coisas... Se era em inglês mesmo, né? Mas enfim... Como eu falei... Tem muito... Muito... Mas muito tempo que eu não... Jogo Warface, cara... Não é muito tempo mesmo, sabe? Aqui, ó... Tem... Essa... Essa... Esse... Você pode escolher, né? Agora... O chat aqui de maneira mais fácil, né? É só clicar aqui do lado... Tem como você mudar o chat, né? Para a equipe... Chat geral e tudo mais... A lista de amigos continua aqui no mesmo lugar... Aqui sobre suas coisas de... De booster... De... De XP... É... Esse aqui que é de XP... Esse aqui é de dinheiro... E esse aqui... De fornecedor, né? Busta de fornecedor... De você poder... Ele ir liberando as armas... Os itens de modo mais rápido, né? Aqui moedas de ressurreição... O Crown, né? E aqui o Gold... E aqui... O Cash... Bom... Sobre o interface do inventário aqui, né? Continua mais ou menos... Da mesma forma... Olha... A diferença é que você pode ver que está mais bonito... Assim, né? Enfim, né? Porque mudou realmente... Todo o visual, assim... Do jogo, né? A interface... A parte da interface do jogo mudou bastante... Refuge continua o mesmo esquema... Se você clicar aqui... Você vai lá para testar a arma e tudo e tal... Tá? O jogo agora... Possui... Skins... Pelo menos na época quando eu estava jogando Warface... Não tinha... É... Pelo menos na época quando eu parei, tá? De jogar Warface... Não tinha skins, né? Para você poder comprar... É... No Cash... Igual está aqui, né? Tinha... Era tipo... Os personagens... Não sei se já tinha antes... Enfim, mas... Mas pelo menos na época quando eu parei de jogar Warface... Não tinha skins, não... Se tinha... Talvez na época que eu parei de jogar... Talvez podia estar começando a ter... Enfim... Sei lá... Coisas assim... Mas quando eu parei de jogar... Não tinha skins, não... Vocês vêem que é muito tempo mesmo que eu parei de jogar... Aqui continua o mesmo esquema, né? O inventário... O status da sua conta... De missões... De classe... O progresso, né? O jogo que tem aqui as missões... Para você poder fazer... O progresso de fornecedor das suas armas... Enfim, né? De equipamento... Modificação... Desafios aqui... Que são os emblemas... Enfim, né? Enfim... Bom... Então... No quesito menu... Realmente... O jogo mudou tudo... Né? Você pode ver que está mais... Bonito assim... Enfim... A interface... Mas... Claro que ainda tem uma coisa para mostrar ainda para vocês... Que é... O novo mapa que chegou no jogo... Que é o Sub-Zero... Tá? Então vou dar um... Um pause aqui... E assim que começar uma partida do Zero aqui... Eu volto... Bom, galera... Eu estou aqui, ó... No mapa Sub-Zero... Que é o novo mapa do jogo... Esse mapa é um mapa de dominação... Você tem que capturar os pontos, né? São três pontos... A, B e o C... Que é Alpha, Bravo e Charlie... Né? E... E basicamente... Ganha a equipe que tipo... Capturar... É... Digamos assim... Os três pontos... E fazer... É... Mais pontos até o final do tempo... Vocês podem ver ali... Ai... Eu estou falando aqui... Eu estou tomando bala... Vocês podem ver ali... Em cima, né? Que tem um placarzinho... Que os pontos vão subindo... Eu estou no time do Warface... E no meio, né? O tempo rolando... Ou seja... Quando o tempo acabar... O time que fazer mais pontos... De captura de pontos ganha... E o que eu achei legal desse mapa... Cara... Que ele é bem grande... Saca... O mapa realmente... Ele é bem grande... Aí os bobão falando... Ah... Estou jogando BF aqui... Não... Não tem nada a ver... Ai... 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 Eu não entendi... Na verdade... Esse mapa aqui... Ele é bom para todas as classes... Saca... Dependente se o cara joga de Snipe... Médico... Seja lá o que for... Ele é bom para todas as classes... Porque aquilo... Ele é um mapa grande... Né? Um mapa bem grande... E querendo ou não... Você tem que andar junto com o pessoal do seu time... Se você não quiser morrer... Você pode ver que... Tem trincheiras também... Para poder... Evadir de um ponto ao outro... Né? Então... Tipo assim... Independente... Independente... Você joga de médico, seja lá o que for Tipo Esse mapa é pra qualquer classe Não tem como falar Esse mapa é bom pra isso, pra aquilo Nossa, que eu tomei um susto Atacar uma bomba ali Que eu tenho certeza que é capaz de ter medo ali E o legal desse mapa É que tipo Durante Nossa Durante o tiroteio Acontece essa neblina, tá ligado Essa neblina Durante o jogo Chega um momento que você não enxerga nada Nada na sua frente, o cara pode passar do seu lado Se não ver o cara É até engraçado isso Tem que tomar cuidado com trincheiras Se você tá Em cima de trincheiras Sempre pode ter alguém Escondido, tá ligado É, agora acabou a neblina Agora todo mundo tá enxergando Beleza Vai pro bravo lá Tacar a bomba aqui por cima Nossa, nunca mais, hein Ai, ai Parece que tá alguém me seguindo Eu falei que tinha alguém me seguindo Ah, galera E antes de tudo, tá Antes de você pegar Ah, seu grafito tá no fundo Não, meu grafito tá No low na resolução mais baixa, tá Porque O notebook Não aguenta muita coisa não Ah, merda Warface sim, tá Querendo ou não Você precisa ter Aí um PC Bom Com uma placa de vídeo boa Pra você poder rodar ali no full Sem ter queda de FPS, tá Warface não é BatArms não, meu cara Ah, neblina de novo Colocar um negócio aqui Cara, eu juro que eu vi um Um cara ali Ah, você acha que eu não te vi, né Tá vendo Cara, é muito doido esse mapa Esse mapa aqui Agora, se depender Deve ser o mapa mais jogado Agora no Warface BR Tenho certeza disso, cara Antigamente, na época Quando eu jogava Warface O mapa que o pessoal mais jogava Querendo ou não Era o Hangar, né O mapa dos containers lá Agora, aposta que esse mapa aqui Vai ser o mais jogado De todos do BR Nossa Nossa Se ele vir aqui Ele vai Tomar Eu falei Sabia que aquele cara ia vir Nas costas lá Tá ligado É por isso que eu nem olhei Pra trás É, time Vamos capturar Porque senão A gente tá fugindo Sniper Filha da puta Não, não, não Nossa Quase É porque Quando eu aperto O 4 aqui A primeira Negócio Que ele pega É a mina Ah, eu vi o carinha ali Mas Tentei ficar na maciota Aqui Sem perceber Mas mesmo assim Não deu Acabou a neblina Ai, ai Eu sei que tem um sniper Que tá de olho aqui Eu vi o outro ali Acho que ele já me viu também Tomar cuidado Porque pode vir negro Nas costas Aqui Nossa Cara, não me viu Ah, nem vou Deixa ele Ai, ai Por isso que não pode Tá vendo Por que que não pode Campearar nesse mapa Nem tem como Na verdade, né As áreas que são De snipers Até um certo momento Você consegue ficar vivo Mas depois o pessoal Percebe Aí, meu amigo Só abraço Olha lá Ai Cara, esse mapa aqui É muito fora Tentar pegar o Charlie ali Nossa Fiz o errado aqui Mas foda-se Aí, ganhamos Dá um pausa aqui Já volto Bom Deixa eu ver se eu Aparecer aí Vocês podem ver Que agora, né Pode escolher o mapa Depois que acaba aqui Pode escolher qual mapa Pra ser o próximo, né 7 barra 10 Ah, tá bom Pra um cara que tá Há anos sem jogar Warface Conseguiu matar 7 ainda Tá bom demais Mas, bom Vou dar um pausa aqui E já já eu volto Bom, galera Então é isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Aí, né Esse vídeo update Do Warface Aí, Brasil Servidor brasileiro Né Que mudou o jogo Visualmente O menu do jogo Todo por completo Né Vocês podem ver aí Mas Durante o jogo Continuando a mesma coisa Mesmo esquema Enfim, tá Não mudou nada A respeito da jogabilidade Ou alguma função nova Coisas assim, tá Continua exatamente tudo Do jeito que era Desde o início Beleza Então, galera Valeu Falou Um abraço E até mais Fui